Beleza galera, seja bem-vindo ao canal do Troto Mecânica, eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a substituição dos selos do motor de um Celta que chegou aqui para a gente vazando bastante no selo do motor ali. Vocês vão ver como é que a gente fez para fazer a substituição desse selo, são os selos frontais ali do Celta. E vou mostrar também algumas dicas aí de um ágil que chegou aqui para a gente com problema na sonda landa, trocaram a sonda, a luz de injeção estava acesa, vamos dar uma dica disso aí também. Mas o foco maior desse vídeo aqui é a substituição dos selos do motor do Celta, beleza? Vamos trabalhar? Esse aqui é o Celta que nós vamos fazer a substituição do selo do motor pessoal, daqui dá para ver o vazamento lá dentro, não sei se vocês vão ver, Vou dar até um zoomzinho ali e vamos ver, olha lá, está vendo? O selo vazando bastante a água, então a gente vai dar uma desmontada em muita coisa aqui, coletor de escape, né? Vamos remover aqui o coletor de escape, remover o suporte aqui, esse suporte aqui é o do tensor, né? Esse carro aqui tem ar-condicionado, não sei se vai precisar mexer, mas tem que dar uma olhadinha por baixo, Mas eu acredito que só o suporte aqui já remove toda essa parte. Tira toda a água, escapamentinho aqui tem que tirar mesmo, tá? Senão a gente não consegue bater o selo novo. Por que que precisa tirar esse suporte, pessoal? Olha lá, esse selo fica bem na direção aqui do suporte, então se a gente precisa bater um selo novo ali não tem como, né? Os demais selos, esses dois que tem para o lado de cá, só removendo o coletor de escapamento a gente já consegue ter acesso. Mas justamente aquele ali do canto não conseguimos, tá? A gente vai trocar os três selos aqui da frente. Então vou começar a desmontar. Aqui nós removemos o filtro de ar aqui, pessoal, para a gente tirar a correia, né? Essa correia passa pelo meio do coxinho ali, né? Do suporte do coxinho, então é só tirar ela mesmo, não precisa remover ela do carro. Ela fica pendurada aqui, mas por que? Porque a gente precisa tirar esse suporte aqui, né? Então vamos remover a correia, o tensor é automático, é só jogar ele para cima que a correia já sai. Outra coisa que a gente vai precisar remover aqui também, né? É os parafusos aqui debaixo do escapamento. A gente jogou um óleozinho aqui para deixar os parafusos mais lubrificados, na verdade as porcas, né? Soltar esse suporte. Pessoal, aqui ó, é esse selo que estava vazando, né? Eu falei para você que era três selos, mas na verdade são quatro. Um que está muito sujo aqui, ó, de óleo, né? Vazamento de óleo aqui, tampou ele, ó. Então na verdade são quatro selos, a gente vai trocar esses quatro aqui. Outra coisa que nós vamos trocar aqui é o coxinho do motor, pessoal. Na hora que a gente tirou ali o suporte, a gente já viu aqui que estava estragado. Aproveitamos e já vamos fazer a substituição dele. Sem o suporte aqui você tem uma visão melhor aí, né? Do que precisa ser feito. Uma sujeirada que caiu no chão. Coloquei até um papelão para pegar a sujeira. Então agora a gente vai colocar a chave dessa maneira aqui, pessoal, ó. Encaixar a chave aqui, ó, no selo, ó. E puxar ele para fora, tá? A gente vai fazer força aqui, agora eu estou com a mão só, não dá. Mas a gente vai puxar ele para fora. Em todos eles a gente faz da mesma forma. Encaixa a chave aqui, ó. Uma chave de boca, essa daqui é uma 22. Encaixa em todos os selos e dá aquela puxada, né? Tira o selo para fora. É chatinho de tirar mesmo, não é tão simples assim, vocês vão ver. Normalmente ele pode quebrar também porque está com bastante ferrugem, principalmente esse daqui, né? E esse aqui a gente nem está enxergando, né? Vai precisar dar uma limpadinha ali para soltar esse selo, porque o óleo aí tomou conta. Mas sem o escapamento, sem o suporte aqui, ficou muito mais fácil. Pessoal, esse é o Agile que eu falei para vocês, né? Que a gente vai fazer a revisão aí. Trocar a embreagem, luz de injeção acesa, tem bastante coisinha aí para a gente fazer. Limpeza de bico, troca de vela, diversas coisas. Galera, primeira coisa. O carro estava com a luz de injeção acesa, ela já foi em uma outra oficina, fizeram a substituição da sonda lâmbida, porque acusou que era a sonda lâmbida o defeito, trocaram a sonda, passou mais um dia, a luz de injeção voltou a acender, foram na oficina novamente, né? Falar que a luz estava acesa, excluíram a falha, a luz apagou e depois acendeu novamente. Vou mostrar para vocês o código de defeito que está aparecendo aqui, ó. P0053, circuito do aquecedor da sonda 1, a sonda antes do catalisador, né? Pré-catalisador. Resistência do aquecedor, circuito eletrônico, sonda ou módulo. Esse pode ser os defeitos. O defeito que está acontecendo aqui é a resistência do aquecedor, né, galera? O carro falha? Pouco. Falha pouco. Defeito na sonda? Não. O defeito não é na sonda do carro falhar, mas da luz acender, sim. O que fizeram aqui, galera? Por que a sonda tem um aquecedor interno dela? Para quando você virar a chave, ela esquentar. A sonda só funciona quente, tá? Quando esse aquecedor está com defeito, o que acontece? Ela só vai funcionar a sonda quando o escapamento esquentar. Então, o carro andou um pouco, o escapamento esquenta, ela funciona bem. O carro não falha, não provoca nenhum tipo de defeito. Ela está ali apenas quando o carro está frio, né? Esse aquecedor serve para quando o carro está frio. O carro está frio, você vira a chave, ela esquenta rapidamente a sonda e a sonda funciona perfeitamente. E por que trocaram a sonda e continuou o defeito, galera? Porque colocaram a sonda errada, colocaram um modelo comum, né? E o modelo certo aqui é a planar. Já falei isso em outros vídeos, fizemos até o vídeo aí, um domingo técnico sobre esse assunto. Quem quiser dar uma procurada aí no canal, deixo até aqui na descrição do vídeo aí. Para quem quiser saber tudo sobre sonda, gravamos um vídeo bem legal aí. Então, o defeito aqui é a sonda está errada. O modelo certo, a gente pegou uma sonda nova aqui da Gauss, né? Essa aqui é o modelo correto, essa aqui é uma planar, tá? A planar, ela funciona diferente. Como é que é o aquecimento dela, galera? Ela esquenta também, só que ela tem um sinal PWM, que é um sinal que vai por pulso. Se ela precisar de um aquecimento maior, ela manda mais pulso. Se ela precisar menor, ela manda menos. Como é que a gente testa isso? A coloração dos fios é a mesma, o encaixe dos fios é a mesma. Por isso que dá para colocar errado, só que você pode até provocar um defeito no módulo, né? Porque o resistor é diferente. Você pode queimar o módulo ou queimar a sonda. Depende do que tipo de coisa que você inverteu aí. O resistor sempre vai ser esses dois fios brancos aqui. Os carros mais novos, tem outra coloração, mas você seguindo ali o esquema elétrico, você sabe rapidamente. Esses dois fios são aquecedores, tá? Só que o aquecedor dessa sonda aqui, que é a planar, ela vem um pulso. Como eu falei para vocês, é um sensor, é um sinal PWM. Esse modelo mais antigo de sonda, o modelo mais comum de sonda, esse positivo e negativo aqui, esses dois fios brancos aqui é o positivo e negativo do aquecedor, o sinal vem o tempo inteiro. Você virou a chave, já esquenta a sonda. Esse modelo aqui não. Você virou a chave, ele vem o sinal, esquenta a sonda, daqui a pouco ele diminui a quantidade de pulsos, tá? E aí ele não fica o tempo inteiro usando o resistor ali, ele já usa a própria temperatura do escapamento para ela funcionar. Nesse modelo não, esse aqui fica o tempo inteiro com o resistor ali, o aquecedor, o resistor é o aquecedor. Esse aquecedor esquenta a sonda internamente, mas ela fica o tempo inteiro. Por isso que acusou aqui o resistor do aquecedor, porque a sonda está errada. Nós vamos colocar a sonda certa aqui, a gente comprou uma da Gauss, eu gosto muito dos produtos da Gauss, a gente está usando bastante aqui na oficina, a sonda é muito boa. A gente vai instalar e com certeza esse defeito aqui vai resolver. Resolvendo esse problema, nós vamos para a parte aqui do câmbio, essa embreagem aqui está muito ruim, então nós vamos remover o câmbio. Vou mostrar um pouquinho para vocês aí da remoção desse câmbio. Vamos fazer a substituição de vela, cabo e vamos limpar a TBI aí também. Ela já trocou ali a parte de correia dentada, então essa parte de revisão ela já fez. Pessoal, já colocamos a sonda nova no lugar, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, soltar os cabos do trambulador, tá? É soltar umas travinhas que tem aqui por baixo, que levanta o cabo, solta o cabo, né? Essa ponta aqui, ela tem um pino, como se fosse um anzol. Ele entra, abre e depois ele não solta, então você tem que apertar as travas para ele sair. A gente vai fazer isso, solta aqui, aqui ó, essa outra parte aqui a gente tem que soltar essa porca que tem aqui em cima. Faça uma marcação com giz, alguma coisa, para quê? Para você não tirar muito da posição, depois você vai ter que fazer o ajuste, mas para ficar mais ou menos na posição, faz uma marquinha aqui com giz para ver onde está a porca, tá? Aí você solta aqui, fica mais fácil na hora da gente montar, já fica perfeito aí o jeito. Soltar o cabo da embreagem, né? Também. Algumas coisinhas aqui precisam ser removidas da frente, né? Então, a primeira coisa é a parte dos cabos da embreagem, depois a gente vai soltar alguns parafusos aqui da volta do câmbio, né? Depois a gente vai... Primeiro eu vou desmontar tudo que eu preciso aqui de cima, depois a gente vai colocar aqui em cima. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que é o fixador do motor aqui, né? O suporte do motor, ele é preso aqui e aqui, com uma borracha para fazer a proteção. Para quê? Para a gente sustentar o motor aqui e poder soltar ele perfeitamente sem ele ficar balançando, né? Para não quebrar nenhuma mangueira d'água, nada. Fica muito melhor. Tem gente que... Eu tenho preferência em alguns carros colocar o suporte por baixo ali, sustentar o motor por baixo na hora de remover o câmbio. Em alguns outros carros eu prefiro colocar o suporte aqui por cima, eu acho mais fácil. Depende do modelo do motor, depende do modelo do carro, tá? Nesse carro aqui eu prefiro o suporte aqui em cima, acho mais fácil. Pessoal, aqui, ó, já soltamos o trambulador que eu falei para vocês, né? A primeira parte, segunda parte aqui, ó. Tiramos o pino. Soltamos a trava. A trava é só empurrar aqui, ó. Um pouquinho ela vai soltar dessas travas que vocês estão vendo aqui, ó. É só jogar ela para frente e empurrar para cima que já solta, tá? Às vezes dá um trabalhinho aí por causa da posição, né? Sensor de velocidade já desconectamos. Sensor da ré também, né? Cabo de embreagem já está solto, já está aqui, ó. Cadê a ponta dele aqui? Aqui, ó. Está até... Está na posição aqui para a gente remover o câmbio. Soltamos alguns parafusos da volta do motor já. Facilitar aí, né? Esse cano d'água aqui é sempre bom prestar muita atenção nele porque ele está grudado ali, né? Então, quando você afastar o câmbio, é bom ele estar meio solto aqui para ele... O câmbio poder sair, né? Esse cano d'água aqui é parafusado junto ali, ó. Então, é bom sempre dar uma amarradinha nele assim, ó. Deixar ele meio puxado. Esse aqui é o lugar que a gente vai encaixar o suporte, né? Já deixei a corrente aqui no jeito também. Esse aqui é o suporte, galera, ó. Está vendo? Ele vai ali na beira. Daqui a pouco a gente já encaixa e eu já mostro para vocês. Tirou a bandeja aqui para soltar, né? O câmbio, né? Removeu o câmbio. E aparentemente a bucha não estava estourada, né? Mas quando a gente colocou ela no chão aqui, ó. Olha lá, ó. Está vendo, ó? No lugar não parecia, mas ela estava empurrando em outra posição, né? Outra coisa que a gente viu aqui também, ó. Está vendo, ó? Tem um rasguinho aqui bem pequenininho aqui no pivô. Então o certo aqui já é trocar as duas bandejas, tá? A outra é a mesma coisa. Numa posição você não vê o rasgo, mas na hora que você olha aqui, ó. Você vê. Vale a pena trocar a bucha? Nesse modelo aqui não. Se fosse essa bucha eu falaria para a gente trocar, ó. Essa bucha aqui tem o perigo da gente colocar ela no lugar e depois ela pular fora na hora que você estiver em alguma estrada, pegar algum buraco, alguma coisa. Então o certo aqui é substituir mesmo a bandeja. A gente já trocar os pivôs junto, né? Já pega o kit bandeja e pivô. Pessoal, a parte de baixo aqui a gente já removeu a barra estabilizadora com os dois morceguinhos, né? Para facilitar aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que a gente já está aqui, ó. Removemos o eixo, colocamos o eixo aqui de lado. Soltamos o eixo lá de cá, estamos soltando o eixo do lado de lá. Já vamos remover os coxinhos também, já está sendo sustentado lá por cima, acho que dá para vocês verem lá, né? E depois a gente vai soltar a parte de baixo aqui da volta desse motor, desse câmbio, né? Volta do motor também, né? Está grudado no motor. E depois a gente vai soltar esse coxinho aqui também. Depois a gente vai colocar o macaco de câmbio aqui embaixo, né? Para sustentar. Para quando a gente precisar remover do lado aqui ficar fácil, né? Para não ter que ficar segurando o peso do câmbio aí. Aí pessoal, removemos então o câmbio. O câmbio já está fora, né? Agora vamos remover a embreagem e dar uma olhada no volante como é que está. Se tem algum desgaste, alguma coisa. Qualquer coisa a gente manda fazer uma retífica também. Pessoal, esse aqui é o rolamento, né? Da embreagem. Olha a sujeira que está aqui, né? Isso aqui o que é, galera? É tudo parte do disco, né? O disco é feito com um material, né? Que é uma espécie de uma lona que dissolve, né? Com o próprio desgaste normal. O rolamento, olha o barulho do rolamento. Aqui a gente precisa lavar tudo isso daqui, né? Limpar, lubrificar o garfo, né? Que faz esse movimento aqui na hora que você pisa lá na embreagem. Então isso aqui tudo a gente vai lavar, deixar tudo bonitinho. Para na hora que a gente está lá, passar uma graxinha aqui também, né? Uma graxinha grafitada aqui em volta. Para ficar correndo bem ali também, né? Depois com o tempo é claro que vai voltando esse tipo de sujeira de acordo com o desgaste. Mas a gente tem que montar tudo limpinho aí. Feio, né? Por isso que quando o carro já está dando problema na embreagem. Antes de chegar até o final da embreagem como chegou nesse aqui. É bom fazer a substituição, né? Sentiu que está patinando, já parou no mecânico. Vai gastar um pouquinho a mais aqui para fazer a retífica do volante, né? Mas chegou a ficar marcado aqui, ó. De tão antiga essa embreagem. E quanto mais patina, mais marca tudo, né? Mais estraga, mais joga poeira aqui para dentro. Mais acontece esse tipo de coisa. Chegou o kit de embreagem que a gente vai usar aqui, né? Estamos usando um kitzinho da Look. Vem o kit completo aqui. Enrolamento. O disco e o platô, né? Está tudo aqui, galera, ó. A gente já até testou ali para ver se estava na posição tudo certinho. Toda vez que chega, é bom sempre testar o disco. Ver se as estrias estão corretas, né? Às vezes o pessoal faz um outro modelo ou se engana aqui. Mas está tudo belezinha, tudo certinho para o ano do carro aqui. 1.4 esse modelo aqui. Deixa eu ver quais carros ele atende aqui. Vamos ver. Aí, pessoal. O Chevrolet, Montana, .4. É o que esse código vai pegar vários e vários veículos, né? Eles põem aqui apenas um, né? Colocaram aqui que é da Montana Flex 1.4. Que é a mesma, mesmo motor, mesmo tudo, né? Dificilmente vai vir tabelado aqui todos os carros que estão, que vai servir essa embreagem, tá? Por isso que a gente sempre olha na tabela. Quando a gente vai pedir, já pede com o código correto aí. Pessoal, vou dar uma dica muito legal aí, quem está querendo comprar um elevador, está trocando os equipamentos da oficina, né? Ou está montando oficina agora e está precisando de elevador, máquina de balanceamento, máquina de montagem de pneu. Que a gente tem aqui na oficina também. Galera, eu tenho um desconto muito legal no site da Máquinas Ribeiro de 10% de desconto em qualquer produto que você usar o nosso código lá. Vou deixar o site aí da Máquinas Ribeiro aqui na tela. Você vai comprar diretamente da fábrica, tá? E lá, se você colocar o nosso código lá no nosso cupom de desconto com o nosso código, você vai ter 10% em qualquer produto que você comprar lá. Então, se você comprar um alinhador, você vai ter 10%. A máquina de montagem e desmontagem de pneu. A gente tem aqui também o suporte de montagem do motor, que a gente está usando bastante. Máquina de alinhamento digital, tá? Os suportes, para quem não quiser usar rampa na oficina, tem esse suporte muito legal aqui. E você pode colocar ele debaixo do elevador. Você termina de montar a suspensão, o que você estiver fazendo. E você já faz o alinhamento no elevador, que é muito legal, né? Aqui, desse lado aqui que a gente tem essa oficina, a gente tem dois elevadores de 4 toneladas, né? Elétrico e hidráulico, tá? Que é esse, que tem esse modelo de motor aqui, ó. Você pode colocar ele até na parede, para você diminuir espaço aí de uma coluna, né? Ficou muito bonito a nossa oficina, ó. Como vocês podem ver aí. E é muito bom esse elevador, se você quiser comprar qualquer produto. Vou mostrar ali para vocês. Vou mostrar aqui a nossa máquina, né? Essa aqui é a máquina de montagem e desmontagem de pneu da máquina de alinhamento. E o nosso balanceamento, que a gente está vendo ainda direitinho, onde a gente vai instalar. Então, por isso que você está vendo ele aqui. A gente está vendo se a gente vai colocar para o lado de cá. Eu ainda estou vendo o melhor posição aqui dentro da oficina. Que ainda a gente vai colocar uma bancada aqui ainda, né? Mas é muito bom os equipamentos. A gente está usando aqui na oficina. Eu gostei muito, muito mesmo. E ficou super legal, né? Combinou com a oficina também. Tudo vermelho. Tem outras cores lá também. Mas vou deixar essa dica para vocês aí. 10% de desconto entrando diretamente no site da Máquinas Ribeiros lá. Beleza? Então, removemos aqui todos os selos, né? Esse aqui é aquele que chegou vazando. Olha o furo dele aí, né? Dá para ver o furinho aí. Agora eu vou virar ele ao contrário. Dá uma olhada como é que está a situação, né? Olha aí. Esse não estava furado. Nem esse aqui, né? Essa abertura que vocês estão vendo foi na hora de remover o selo. A gente acabou usando a chave um pouquinho maior. Foi mais fácil. Eu achei que ia usar a 22, usei a 30, né? E esse aqui é o último que estava escondido lá com óleo, né? Ele também não estava furado. Mas olha a situação. Qual que é o correto, pessoal? Quando a gente pega um carro assim, é trocar todos os selos, né? Claro que a gente conversa com o cliente. Porque tem mais selos atrás do motor, como eu falei para vocês. Se o cliente autorizar, a gente troca os selos de trás. Se ele não autorizar, aí vai ser só os selos da frente. A gente coloca na nota, né? Quais são os selos que foram trocados aí. Que foram os selos de frente ali com o coletor de escape. Mas olha só o que falta de aditivo faz, né? A gente olha pela frente assim, ó. Está até bonitão esse aqui, ó. Você olha, parece que está novinho, né? Aí na hora que você vira, ó. Olha aí. E aí, quando você coloca o aditivo, ele faz aquela limpeza, né? Ele vai deixando limpo. Vai ficando desse jeito aqui, ó. Só que onde está muito enferrujado, aí o aditivo acaba mostrando aí o defeito, né? Esse carro a gente vai dar uma geral legal aí. Colocar um aditivo legal. Colocar água desmineralizada. Deixar tudo perfeito. Pessoal, já chegou os selos aqui pra gente. A gente vai instalar, tá? Eu tenho preferência por selos originais. Então a gente vai colocar original. Porque normalmente você compra um selo paralelo, o que acontece? O material dele não é tão bom. Ele não vem na medida certinha. Então você bate, ele pode entrar de uma vez. Ou ele acabar de nem entrar e estragar ali o buraco do bloco do motor. Então tenha preferência por selos originais. Não são peças caras de comprar sempre. Como é que a gente bate ele no lugar, pessoal? Sempre coloca uma chave. Dá exemplo. Não é essa aqui que a gente vai usar. Mas pega uma chave que dê a espessura certinha aqui do selo. E bate por cima aqui, tá? Você vai bater nessa posição. Sempre ele vai ficar um pouquinho. Ele vai ficar em torno de um milímetro pra dentro normalmente, tá? Sempre dá uma observada o quanto ele ficou ali. O quanto ele ficou pra dentro. Pra você ver se você não bateu muito. Ou se você não bateu pouco. Sempre deixa todos os quatro aí na mesma medida. A gente vai colocar os selos lá no lugar agora. Selos todos no lugar agora. Agora a gente vai instalar tudo de volta aqui, né? O suporte do ar-condicionado. Deixar tudo no jeitinho aqui. Depois a gente vai dar uma limpada nesse motor também. Que tá muito, muito sujo, ó. Tem sujeira aqui pra tudo que é canto. Pra gente ver se tem algum vazamento de óleo em outros lugares. Ali tudo indica que tá vazando óleo, né? Mas a primeira coisa é montar aqui pra gente poder funcionar ele. Ver se ficou bom. E depois a gente liga ele já com o motor limpo. Pessoal, nesse Celta também a gente vai fazer os freios, tá? A gente vai usar um jogo de disco da Hyper Freios. Que é o que a gente tá usando muito aqui na oficina. Muito bom. Vou passar o código pra vocês aqui. Nesse disco de freio é sólido, tá? Esse aqui é o HF23. Se vocês entrarem na tabela online lá, vocês pegam um modelo certinho do carro de vocês. Muito bom. Ele tem retífica cruzada. Que é aquele que ajuda quando você termina de fazer o freio. O freio já fica com um freio legal, né? Não fica aquele freio chocho, borrachudo. Você encosta o pé, ele já segura, né? Isso é a diferença da Hyper Freios também. Hoje eles tem disco de nióbio também. Então os carros aí com uma performance melhor, né? Os 2.0. Também é uma boa dica aí também pra quem quiser colocar um... Fazer um freio diferente, né? Colocar um freio melhor no seu carro. Pode colocar os discos de nióbio. Esse modelo aqui não é de nióbio, tá? Mas é um freio de disco muito bom com retífica cruzada. Aqui a gente vai colocar também água desmineralizada e os aditivos, né? Na verdade a gente tá usando os aditivos aqui da HB e a água deionizada. Que também é da HB, que é um processo que eles fazem na água. Que purifica melhor a água, né? É uma filtragem diferente. E essa água é muito melhor até do que a desmineralizada. Não pode usar água de torneira, que senão vocês vão ver como é que... Vocês viram aí como é que ficou os selos do motor, né? Ficaram horríveis, ferrugem total. Então vai colocar aditivo. A gente tá usando o concentrado aqui. A gente vai usar 3 litros do concentrado, tá? E depois a gente vai completar com a água deionizada aí da HB. E também eles tem o pronto uso. Eu prefiro o concentrado, tá? E depois a gente vai colocar o Ultra Clean também, que é da HB aqui. O próprio cliente já viu a gente falando aqui nos vídeos. E pediu aqui pra gente colocar também no tanque, né? Que ele faz a limpeza do sistema de injeção. Dá aquela descarbonizada no motor, né? Na parte ali dos pistões. Descarboniza o catalisador também. É um produto muito bom. É o HB1100, tá galera? Esses aqui são os produtos que a gente vai usar aqui nesse Celta. Pra deixar ele redondinho aí. Não deixar que ele aferrugem. O cliente não quer trocar os selos que estão atrás, tá? Ele falou que se acontecer vazamento, ele já tá ciente. E se precisar, ele vem aqui novamente. Ele falou que no momento ele tem prioridade aí de usar o carro rapidamente. Então, já pediu pra gente fazer esse serviço aí que vocês estão vendo, que ele tá mais na urgência. Então, como eu falei pra vocês, quando o cliente fala alguma coisa, a gente sempre faz o que o cliente quer, né? Se ele já tá ciente que os vazamentos eram nos dianteiros, ele não quer trocar o traseiro, não tem problema, né? Isso aí, o cliente tem que ver o que ele tá, a condição que ele tem, né? O carro, com certeza, pelo menos o que a gente viu aqui, era só esses defeitos aí. Tinha um vazamento no radiador. Depois eu acabo mostrando aí pra vocês também. Pessoal, finalizamos aqui. Olha só, a gente deu um belo trato no motor, né? Lavamos tudo, tava bastante sujo. A gente fez um teste de pressão no sistema de arrefecimento. Descobrimos que tava com o radiador estragado, né? E já fizemos a substituição também do radiador. Melhor fazer esse teste antes de montar o escapamento aqui no lugar, né? O suporte, tudo. Porque a gente precisava saber se não tava vazando nenhum selo. A gente sempre faz esse teste antes, né? De montar o carro. Porque senão dá uma trabalheira toda. Se imagina se um desses selos vazar? E ainda bem que a gente fez e já descobrimos um vazamento aí na parte do radiador, né? O carro ficou muito bom. Então, perfeito agora, com aditivo, tudo limpinho. Agora eu vou dar uma partidinha pra vocês verem aqui como é que ficou. Aí, pessoal. Motorzinho funcionando. Ficou belezinha. Já deixamos o carro funcionar bastante. Já colocamos os aditivos aqui. Serviço finalizado aí. Pessoal, muita gente vai perguntar o que eu passei em volta do selo ali do motor. Pessoal, a gente passa um pouquinho de silicone de alta temperatura, tá? Porque às vezes já tem um desgaste ali no encaixe do selo, né? Por corrosão, né? Então, pra não ter nenhum problema de vazamento depois, você passa uma pequena quantidade. Se você vê que tá muito bom, não precisa passar. Não tá escrito em nenhum lugar pra passar. A gente passa pela experiência da gente. Então, eu sei que muita gente vai perguntar se eu passei. O que eu passei? Se eu passei cola? Eu passei um filetinho de silicone ali. E quando você bate, você pode ver que ele fica um pouquinho pra fora. Depois você vem e limpa, tá? É só pra que se tiver alguma imperfeição ali, onde você vai colocar o selo, não tem problema depois de vazar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquele joinha se você gostou. Se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. E se você já for inscrito, clica no sininho que tem aí do lado. Que toda vez que eu postar vídeo novo, já vai aparecer pra você. Siga a gente aqui no Instagram. Quem quiser ver as novidades, aí a gente sempre tá postando lá também. Segue a gente no Facebook. O endereço da oficina, a descrição da oficina, onde é, telefone, tá tudo aqui na linha de baixo. E tem um grupo muito legal, que é o Grupo do Mundo dos Mecânicos. Que eu também sempre deixo o link aqui, que é apenas para mecânicos, tá pessoal? Não adianta ir lá e ficar fazendo pergunta do seu carro, que o pessoal lá não vai responder. Vai até excluir você do grupo. É só pra quem é mecânico mesmo, tá? E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau!